Bom dia a todos, mais uma vez. Eu estou percebendo que é... É costumar a turma sentar no fundo, né? O Júlio falou que ele ia de... Se eu também estivesse me assistindo, eu também ia sentar no fundo, sem julgamento. Bom dia a todos, mais uma vez. Que Jesus possa abençoar todos nesse dia, todos os dias. Olha, quando eu me dei conta que a Valkyria tinha me convidado para fazer a palestra no domingo de Natal, eu meio que entrei em certo pânico. Pânico controlado, claro, porque eu não sou desses, ninguém me viu fazendo escândalo. Alguém já me viu fazendo escândalo? Não. Eu só pareço que sou doido, mas não sou doido, eu tenho documentos que provem isso. Mas quando a gente fala de Jesus... Bom dia, querido, sejam bem-vindos. Quando a gente fala de Jesus e fala de Natal, só abrindo um parêntese aqui antes de a gente entrar no tema, mas já fazendo parte, no Natal a gente tem esse sentimento, nós estamos mais tendenciosos a perdoar, mais fraternos, a tolerar mais, nós ficamos mais amigos. Não, é Natal, não é? Vamos relevar isso. Quando a gente fala do renascimento, do homem que mudou a história desse planeta, a gente precisava pensar nesse renascimento todos os dias, será que não? A vida seria um pouco mais fácil, talvez. Para nós, mas nem para o outro. A vida seria um pouco mais fácil para nós. se nós pensássemos no nascimento de Jesus, sempre, o ano inteiro, não só no Natal. Não tem nada de errado dar o presente de Natal, não é esse o ponto. A culpa nem é 100% nossa, já diga-se de passagem, mas o verdadeiro presente, essa ideia do renascer, do abraço, da fraternidade, da confraternização, a gente precisava considerar isso, talvez, o ano inteiro. Lembre disso. Ao entregar o seu presente para o seu familiar, para o seu amigo, dê um abraço, transmita o verdadeiro presente que nós todos temos, e já recebemos de Deus. Então, todo mundo carrega com você. E o mais engraçado e interessante de tudo é que, quando a gente dá esse presente, a gente não perde. A gente não fica sem. Continua dando. Então, se vocês me permitirem, e se acaso me permitir, pode? Como é domingo de Natal, a gente sempre fala, a gente não tem uma frasezinha que a gente fala no começo? Quem lembra? Olha no olho do outro, quem está perto, e diz? Isso também vai passar. Então, olha no olho da pessoa, só que hoje nós vamos fazer diferente. Levanta, abraça a pessoa, divide isso, divide, sente o coração do outro, sinta o coração, sente esse coração batendo, transmite o amor. Isso também vai passar. clutch, e sabe o coração do outro. Obrigada. Não, não. Obrigado. Obrigado. A Lilian. Então, vamos. Se for possível, você tem aqui que eu quero ouvir tudo o que você vai falar. Aqui eu ouvi um pouquinho ou não? Podemos pedir lá para eles. Tem como aumentar talvez o áudio só um pouquinho, o PA talvez? Só um pouquinho? Foi pedido? Só um pouquinho? Não precisa ser muito também? Porque a gente também não quer causar o furor, não é? Não foi bom? Não foi bom que Jesus abençoe a todos? Recebam o meu abraço. Aqueles que eu não abracei ainda, eu vou abraçar daqui para o fim do dia, tá? Não se perturbe bem, não. Com certeza, irmãos. Bom, meus irmãos, é para falar perto, Eu sou meio Shrek, então eu fico com medo de quebrar as coisas. O negócio é tão singelo, não é? O cara vem de fora e já quebra o negócio e nunca mais chamam, não é? Muito bem. Seja o que for, isso também vai passar. Eu nunca mais vou esquecer isso, meus irmãos. Nunca mais. Porque isso é de um consolo extremo, isso é de preencher o coração de qualquer um que esteja aflito. Mas é também um alerta para aquele que se acha o bambambam do dia. Então, é o verdadeiro orar e vigiai numa frase também. Isso também vai passar, seja o que for. Então, eu escolhi o tema de hoje, a esperança, Por causa das religiões mais comuns, elas estão falando sobre um porvir. As religiões mais comuns falam de algo no porvir. Elas pregam a esperança no porvir, de uma forma talvez um pouco diferente entre elas, entre nós, mas todas elas estão falando de algo no porvir. E esse porvir vai ser preenchido por algo, de alguma forma, que nos seja de mérito ou desmérito. Mas, ainda assim, as religiões vão ditando meios para que a gente receba algo no futuro. Sejamos merecedores desse prêmio, dessa recompensa no futuro. Para nós, que nós conseguimos hoje talvez entender um pouco mais desse leque, fica talvez mais fácil para nós alimentar a esperança. Não fica mais fácil para nós alcançar aquele gol. Não é esse o ponto. Porque não há disputa. Nós não estamos numa corrida. Estamos juntos. E nós precisamos entender isso também. Não só entender, mas aceitar. O conhecimento, para nós adquirirmos, tem um processo. A sabedoria em si. Esse processo é primeiro ouvir e assimilar aquilo que alguém está nos passando. Aquele tipo de conhecimento. Então, a gente ouve, compreende, assimila, absorve, e daí a gente começa a agir daquela forma. O mestre, o rabi da Galiléia, ele nos ensina tanto. E por mais que a gente vive dando cabeçada, ele não desiste de nós. E isso também já nos serviria de consolo. Ao ponto a que nós absorvamos esses ensinamentos. Porque, nessa altura, a gente já está compreendendo. Então, já compreendemos. Vamos absorver e começar a utilizá-los no nosso dia a dia. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos. Vocês perderam a bacharia que rolou aqui mais cedo. Depois eles te falam. Nós precisamos começar a viver por esses ensinamentos. Quando a gente fala de reforma íntima, e eu não quero assustar ninguém, que está se inscrevendo no livro, para ir para o curso, não é? Mas teve até de redigir o livro, o curso. Gente, é sem sofrimento. Não tem de sofrer por causa de reforma íntima. Não é esse o ponto, nos causar o sofrimento. Precisa-se de análise, de reflexão. E nenhum dos nossos anjos de guarda, ou mesmo de Jesus e mesmo de Deus, Criador, espera que a gente mude da noite para o dia. Se isso fosse possível no nosso estágio evolutivo, a Terra estaria muito melhor. Não é esse o ponto. Essa mudança não vai ocorrer da noite para o dia, mas requer que a gente comece. Isso a gente precisa, começar. E, quando a gente começar, que a gente seja perseverante nessa transformação. Estão me indo bem? Ninguém dormiu ainda? Se pesca, eu mando abraçar de novo. Parece até bobo, sem senso nenhum essa frase, mas veja bem. Deixa eu explicar o porquê que eu coloquei ela dessa forma. A esperança é um sentimento que é baseado na fé no futuro. Bem, mas isso é óbvio. O futuro, para nós, é diferente do futuro do materialista, por exemplo. O hoje, para o materialista, é o hoje até o fim da vida. Ele trabalha, ele pode ter esperança de fazer algo hoje para ter amanhã ou depois de amanhã, mas tudo se encaixa no hoje presente. Para nós, o futuro rompeu as barreiras. O futuro já não tem limites para nós. E, quando a gente pensa nisso, os problemas começam a se diminuir. Por isso que a gente tem de lembrar de, seja o que for, se é muito pequenininho, isso também vai passar. Tá? Muito bem. Outra frase. E essas são algumas reflexões para a gente começar o nosso estudo, tá bom? A pessoa que não tem esperança, ela é refém do hoje. Refém dos seus sentimentos, das suas emoções, de experiências vividas. Por que isso é interessante? Ser abordado. Porque nós não vivemos no mundo da poliana. Nós precisamos ser sinceros e honestos conosco mesmo. para uma pessoa que, e eu converso com várias pessoas, e elas falam, bem, esse negócio de Deus não está com nada. Se Deus existisse, como é que Ele ia permitir fome? Como é que Ele ia permitir crianças sendo abusadas? Como é que ia permitir uma criança nascer com um tipo de deficiência? Esse é um pensamento, claro, materialista, mas ele é real. E nós precisamos estar preparados para conversar com essas pessoas. Para conversar. Não convencê-los, não convertê-los, não é esse o ponto, mas conversar. Entenda uma coisa. São nossos irmãos também. E pode ser que um desses, em algum ponto das nossas jornadas, nós precisamos resgatar de algum lugar. E tem de ser com carinho. Tem de ser com brandura. Tem de ser com paciência. Então, quando a gente começa a enxergar esse horizonte um pouco mais amplo, a gente começa a ver a vida de uma forma um pouco mais fácil, menos tensa. Isso nos ajuda. Porque o presente é só uma fase. Aquilo que as pessoas experimentam nas suas vidas é uma fase. E se nós estamos passando por ela ou passamos por elas, era necessário de alguma forma. e isso é extremamente consolador também. A vida não acaba com a morte. E o Espiritismo, essa doutrina bendita, acabou com a morte para nós. E eu vou dizer uma coisa. Eu, quando criança, era apavorado com a ideia de morte. Eu já falei para algumas pessoas isso. Já falei em algumas palestras. Eu nasci num berço católico. E algumas pessoas que me conhecem sabem que eu brinco muito. E eu não fui aquela criança mais tranquila, vamos por assim. Então, quando o padre falava para mim de céu e inferno, eu falava, você já está me condenando bem aí. Eu já estou sentindo um incômodo. Eu tinha sete anos de idade. Aquilo já me incomodava. Esse negócio de céu e inferno. Mas não tem nada assim, tipo... Recuperação, igual na escola. Assim na terra como no céu. Não tem aí uma recuperação, um negócio, uma pescagem, talvez. Aquilo me abalava. Então, ao ler o livro Nosso Lar, o mundo abriu para mim. Eu falei, beleza, não vou para o inferno. Posso ir para o umbral, mas não vou para o inferno. Beleza. E o umbral também é passageiro. Tudo passa. Aí eu tranquilizei o coração. Refém do hoje quer dizer nós vivemos o hoje pelo hoje. Essa ansiedade que nós temos do consumismo que não nos preenche. A necessidade de preencher e alimentar os nossos vícios físicos ou morais que não nos preenche é o viver o hoje pelo hoje. Somos reféns do hoje quando nós nos limitamos a viver as nossas vidas pelo hoje. Pelos prazeres da terra. Acumulando tesouros aqui sem nos preocupar em adquirir os tesouros eternos. Imperecíveis. E isso a gente precisa considerar no dia a dia. Mas, bem, tem algum problema eu comprar um carro novo, uma casa maior, roupas novas? Há absolutamente nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado com isso. O problema pode estar sabe onde esse ser o objetivo da sua vida. das nossas vidas. É onde, ao invés de eu querer passar uma tarde com os amigos, distribuindo presentes, lembrancinhas para idosos, para pessoas com alguma certa dificuldade, que vivem em um nursing home, eu preferi trabalhar. Limpar mais uma casa. Construir mais um edifício. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos vestir. Mas imagina os passários, os pássaros, os passarinhos. Deus não esquece deles, de nenhum deles, nem no inverno. Eles não estão todos aí. As aves do céu, os lírios, nem Salomão se vestiu como eles. Por que Deus ia esquecer de nós? Então, a receita do bolo é amar. Ama. Porque daí, tudo que vier, a gente vai passando. Com mais tranquilidade pelos obstáculos, com mais alegria pelas bênçãos. Tranquilo? Sem conflitos ainda? Ninguém pensou em me jogar um sapato ainda? Estamos indo bem, Petrone? Vai dar certo. Mais uma reflexão. Os nossos jovens estão se matando. Por quê? Porque eles não acreditam que essa vida pode ser melhor. que o nada pode ser melhor do que o hoje. E isso é muito triste. Não é só triste. Isso é muito sério. Nós precisamos todos os dias orar pelos nossos jovens, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que se encontram aí nessa onda com tendência a suicidas. São nossos irmãos. Nós temos certa responsabilidade, não toda, mas certa responsabilidade porque são pessoas que caminham conosco. A gente pode não mudar a cabeça de alguém, com certeza, mas nós podemos mencionar, jogar uma semente, nós podemos orar por essas pessoas e nós precisamos acreditar nas nossas orações. Que os espíritos, as comunidades de espíritos, as falanges do bem estão envolvendo essas pessoas também e que eles podem ser inspirados a continuar. Continuemos orando pelos nossos irmãos que estão se matando. e aqueles que chegaram a cometer o suicídio, continuemos orando por eles, vai chegar a eles, as nossas orações vão chegar a eles como um bálsamo de alívio diante do estado que eles possam estar enfrentando do lado de lá. Não vamos esquecer deles. Então, a esperança no futuro que ele é certo. Isso a gente precisa falar. Esse futuro é. Ele não será. Ele é. E nós precisamos viver de acordo com isso, falar a respeito disso, para que os nossos irmãos vejam em nós um exemplo. mais uma vez, não é que a gente quer convencer alguém, mudar a ideia do outro, nesse sentido, não. Mas se a gente puder, com o nosso exemplo, com um abraço, dizer para a pessoa você é importante, a morte não existe, a gente pode evitar ou retardar um incidente desse. Ok? Eu gosto quando vocês conversam comigo também, só deixar claro, só para saber se está havendo aqui uma interação. Fé e esperança, elas andam muito juntas, assim como a caridade. Allan Kardec abordou de uma forma fenomenal e como a gente não tem, isso merecia talvez um seminário, mas a gente não tem tempo para seminário, mas tem tempo para o abraço, graças a Deus, prefiro o abraço. Muito bem, a gente precisa ler talvez um pouco mais para estar entendendo. O capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, fala da fé, fala da caridade, fala da esperança. Eu usei dois itens, peguei alguns fragmentos para a gente estar falando aqui rapidinho para englobar isso daí. Podemos? Estão me indo bem? Muito bem. O primeiro item é esse daí. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. a que tem por base a verdade é a única segura do futuro. Porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Está lá em A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. A gente precisa falar de fé só um pouquinho aqui para a gente estar ligado um tema com o outro. Eu não tenho como separar os dois, está bom? Vamos destrinchar um pouquinho só. Em negrito, erro. O que é o erro? Podem falar, não tem certo e errado, não, está com a gente aqui. Podem falar, conversam comigo. O que é o erro? Exatamente, isso mesmo. como vocês falaram. O erro em si, no nosso contexto, e quando a gente fala de religião, a gente fala de fé, nós acreditamos por muito tempo em algo errado. Era uma forma de se acreditar. Mas aquele que acredita, olha só, na verdade, não teme a luz. Meus irmãos, nós não podemos ou devemos temer a ciência. Não existe esse conflito para nós, espíritas. Isso tem de ficar claro. Nós não devemos temer a ciência, os avanços. Eles estão comprovando o que a gente já estava lendo em André Luiz, lá atrás. antes mesmo do aparelho televisor chegar no Brasil. Eles estão, hoje, a ciência está comprovando o que nós já estávamos ouvindo. O nosso hoje, a vida na Terra, é um rascunho quase perfeito da vida no plano espiritual. Platão já falava sobre o mundo das ideias, de que existe um mundo onde, paralelo ao nosso, onde as coisas são perfeitas e a gente vai aqui passando por um rascunho, mais ou menos perfeito. O erro em si não é o erro como dois mais dois dá cinco. ele não é essa matemática. É uma forma que a gente descobriu, não é assim, de que ainda não é perfeito, de que ainda não deu certo. não é o erro, é uma experiência. Então, quando nós olhamos para os nossos irmãos de outras religiões que não acreditam da forma que a gente acredita, a gente pensa assim, lá vai o doido, vai lá, Goiás, ainda está aí acreditando, terra plana. são nossos irmãos. Um dia a gente também acreditou. E tinha um cientista que a gente chamava de doido, que falou, é, não, está um negócio errado com isso daí. A luz é o guia, a luz do conhecimento, nós não podemos temer. A luz, esse guia, na noite, o caminheiro se guia por uma luz de uma estrela. Jesus, eu sou a luz, o sol do planeta, vós sois luzes. E a gente esquece disso. Seja luz, sejamos luzes para as pessoas que estão à nossa volta, nos dois planos da vida, pelo nosso exemplo, tem pessoas que são inspiradas pelos espíritos para chegarem perto de nós. Olha que espírito mais doido. Eles estão acreditando que a gente vai ter uma palavra boa para aquela pessoa que eles inspiraram chegar perto da gente. aí chega perto da gente, a gente está num dia pior do que o do outro. Aí eles tentam bloquear, não, não chega perto dele não, para, não, volta, 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 não. Nós temos um compromisso com o bem. Nós temos um compromisso com o bem. Teremos dias ruins? Claro, claro, como não? É claro que sim. Mas nós temos um compromisso com o bem. Nós temos um compromisso em ter uma palavra, pelo menos, de consolo, de encorajamento para alguém que chega perto da gente. Vocês já ouviram o ditado, quer dizer, não é bem um ditado, coisa esquisita. Não se chuta a boca de cachorro morto? Alguém chega para a gente e fala assim, nossa, eu estou mal, a vida não está boa, estou cheio de problema, aí você vira assim, nossa, está mesmo, não é? Você nem penteou o cabelo para sair de casa. Como é que nós vamos dar um bom exemplo dessa forma? Nós temos compromisso com o bem. Uma palavra, um abraço. Não, não tenho nada para falar, dá um abraço. eu não tenho nada para falar, ouve. E diz para a pessoa, isso também vai passar. Nós não podemos temer porque a luz e o conhecimento, ele é tanto na obscuridade dos pensamentos da humanidade, quanto no dia em que nós formos todos espíritos crísticos e seremos. E seremos. Então, não temamos. Outro trecho. a esperança a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tem desfé, o que esperais? não é, Senhor? Por isso é que a gente fala de um futuro, mas que esse futuro é tangível para nós. Esse futuro é algo que para nós já temos uma ideia vai ser massa. E eu espero ver vocês todos lá. Quer dizer, eu espero estar lá também. porque imagina um dia eu reunindo com a Valkyria a Mons, o Charles e o Petrônio. Tipo o seguinte, nós temos uma missão. Qual é? Fazer uma galáxia. Petrônio, eu não te largo mais nunca, bicho. Eu já te falei isso. Mais nunca. Onde for que você estiver, bicho. Espero a retribuição. Já perdeu o ponto de isso. Já perdeu. não. Um pouquinho só. O tempo é relativo para nós. Esse esperar, essa esperança, não é de aguardar, é de esperançar. e assim como a fé, ela é ativa. Ela não é algo que você senta e fala, não, alguém me falou lá no centro, Deus está no comando, beleza, eu tiro a minha responsabilidade e jogo em Deus. Não. Assim como a fé, essa esperança de esperançar, ela é ativa. e nós vamos falar o porquê disso, já já. Pregai pela vossa esperança inabalável. Vocês já ouviram falar da fé inabalável, mas vocês lembravam que esse espírito fala de esperança inabalável? Seja o que for, isso também vai passar. a esperança inabalável é eu não permitir que os acontecimentos que são do hoje possam apagar a chama da esperança de que o futuro é certo para nós. Não vai apagar em nós a ideia de responsabilidade dos nossos atos. consequências das nossas ações, pensamentos das nossas palavras. Esperançar é ativo. É algo que a gente não deixa para depois, não deixa para o outro dia, não deixa para outra pessoa ou para Deus. É nosso. tomem posse, vamos tomar posse disso e fazer bom uso, alimentar todos os dias porque é necessário, porque a dor vai chegar, a dor vai incomodar a mim ou a um ente querido, alguém da minha família, alguém que está próximo de mim e nós precisamos saber lidar com isso. a humilhação vai nos visitar uma vez ou outra, o bullying vai nos visitar uma vez ou outra e nós precisamos estar com o coração sereno para conseguir passar por tudo isso. Vai doer, a lágrima pode correr sim, a gente pode se irritar, mas lá na frente vai ser muito melhor. vai ser muito melhor. Nos preparemos para esse futuro que já é sólido, trabalhando no nosso presente. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. ele não falou algumas vicissitudes não, não é? Todas. Meus irmãos, todas significa todas. Não tem exceção. Seja qual for o tamanho da dificuldade, vai passar. quando a gente prega sobre essa esperança inabalável, isso quer dizer exemplifica, seja testemunho. Não é vir para a tribuna ou pregar na praça pública ou ficar falando sobre isso. É exemplificar, é viver por isso, para que eles possam nos ver e se inspirarem. Nossa, eu estou aqui reclamando de uma unha encravada, o outro ali acabou de perder o braço. Eu estou reclamando porque a minha mãe ou a minha esposa ou o meu marido fez um macarrão alho e óleo. Quem come macarrão alho e óleo domingo? E tem gente com fome há uma semana. Tem gente que perdeu o pai ou a mãe ou um filho e a gente acha que a nossa dor é grande o suficiente que merece esse tipo de reclamação. Vamos pregar pelo nosso exemplo, então. Amai a Deus, mas saber o porquê amai a Deus. Crede, acreditar em suas promessas, em suas promessas, mas saber o porquê nelas credes. Segui nossos conselhos, mas interai-vos, busca saber, né, do fim, o futuro, o nosso objetivo, onde vamos chegar. Que vos mostramos e os meios que vos trazemos para atingi-lo. crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Amar a Deus é totalmente de temer a Deus, como nós acreditamos no passado. E muita gente ainda é confuso com isso. Talvez leve um pouquinho de tempo para a turma entender. Mas não precisamos temer a Deus. Nem Ele quer, como se quisesse alguma coisa, que a gente o tema, ter medo de Deus. Porque Deus é vingativo? Não, Deus é bom e justo. E isso já já me serve. Amar mas entender o porquê amar a Deus. Saber onde nós vamos chegar pelo que os espíritos, esse espírito José nos traz essa mensagem, os espíritos estão nos dizendo, olha, é assim, 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 vai ser assim, assim, assim. E para chegar lá, vocês precisam fazer assim, assim, assim. É só uma sugestão, ninguém está matando. Faz se quiser, basicamente é isso que eles estão dizendo. Só que a gente lê, concebe aquela ideia ali, consegue absorver talvez um ensinamento, mas não absorve no coração, não põe em prática. Nós precisamos estreitar essa nossa relação com Deus e com os bons espíritos, com o anjo de guarda, não é isso? Nós precisamos, hoje o guarda está do lado, ele está falando, bem, não faz isso, e eu estou aqui, nossa, mas e se, hein? Bem, não faz, meu filho, você já trombou tantas vezes por isso, mas eu estou daqui, mas rapaz, mas toda vez que eu capotei foi bom, não foi? Não, não foi, porque a reparação é muito mais difícil. ter de subir o morro depois que você já desceu ladeira abaixo rolando é muito mais difícil. Então, a gente precisa pensar nisso também, não é? Os milagres são obras da fé. Jesus falava como? Quando ele curava alguém? Com convicção. A tua fé te curou. A tua fé te curou. nós precisamos acreditar mais, alimentar essa fé e alimentar a esperança. É claro que nós não temos tempo para ir falando a respeito de todas as bem-aventuranças. Eu ia até pedir o Charles, vou aproveitar que está gravado. Charles, organiza aí, um seminário para nós das bem-aventuranças. Obrigado. Já fechou? Vai aqui? Agenda. Isso é tão lindo. muito lindo. E se a gente fosse falar disso aqui, a gente ia ter que cancelar, visitar lá os velhinhos e isso não vai ocorrer. Então, eu me apeguei a duas para a gente falar hoje. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem, o que isso tem a ver com a esperança? Tudo. Tudo. Por que o ingênuo vai pensar assim, eu vou herdar a terra? Está pensando no planeta. Só no planeta, eu vou herdar a terra, vamos ver o que que tem ali. Ah, ali tem ouro, ali tem não sei o o que, ali tem rapaz, eu quero herdar isso daí. E a gente pensa que a gente é herdeiro de Deus dessa forma, com esse tipo de prosperidade. Lamento dizer para vocês. Leão Denis, no livro Depois da Morte, ele fala algo que, assim, ler é uma coisa, a gente já tinha essa ideia, mas ler dá um outro sentido. Ele fala assim, as ideias cristãs, mais ou menos assim, desculpa, estou usando as minhas palavras, as ideias cristãs são socialistas. Pelo amor de Deus, não confundam o socialismo político, não é esse o ponto. Não sou socialista, nem tem partido, que fique claro. Mas sabe qual é a ideia disso? Ninguém vai dominar o mundo. O futuro não é de uma nação que vai dominar o mundo. É de um mundo fraterno onde que um vai ajudar o outro nas suas dificuldades e necessidades. E nós já conseguimos ver sinais disso. E isso é extremamente consolador. O manso aqui, a gente pensa manso e a gente já pensa no cachorro que não avança, que nem late, no bichinho manso, ou no homem manso, que é uma mansidão, moroso, quase não anda, quase um baiano. Não, mentira. Essa mansidão é aquele que não se permite se perturbar diante da dor, diante da ofensa, da agressão, essa terra que será herdada era a terra que ele se referia, claro, a terra prometida, é a Canaã, é um mundo de paz e esse todo mundo quer. E se a gente alimentar a esperança e a fé e agir por esses meios, a gente vai encontrar lá na Canaã. ou nessa Canaã? Ei, volta, sai daí, menino, esqueci do outro, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse ver a Deus é o ver com os olhos? Como é esse ver Deus? O que é esse ver Deus? Gente, conversa comigo, pelo amor de Deus. Vocês estão desencarnando? o que é isso? Eu não falei que vocês tinham feito direitinho com a menina? Está vendo? Gente, esse ver a Deus, obrigado, Lília, não é enxergar a Deus, mas é que nós vamos em um ponto enxergar Deus em tudo que nós vemos. E isso é consolador, porque nós vamos ver Deus na natureza, nós vamos ver Deus na mãe que está grávida, nós vamos ver Deus na natureza de todas as coisas, nós vamos ver Deus no processo cancerígeno, nós vamos ver Deus no criminoso que ainda não entendeu, é nosso irmão. Esse é o ver Deus. em todas as coisas. Para encerrar, só duas frases. Emmanuel, o cabra é terrível, não é? A esperança é a luz do cristão. Lembra que a gente falou de luz lá atrás? Luz do cristão, o guia, o norte para nós. Maria Dolores, quem confia na vitória do bem espera com paciência. Meus irmãos, trabalhemos com fé e esperemos com paciência, porque nenhum abraço daqueles que foi dado aqui hoje vai ficar sem resposta. Nenhum abraço no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa vai ficar sem resposta. Nenhuma oração por alguém que ainda não encontrou Jesus vai ficar sem resposta. resposta. Nenhum abraço, um bom dia para um desconhecido vai ficar sem resposta. Trabalhemos, porque a recompensa não é no hoje. E isso precisa ser absorvido por nós, compreendido, ainda que doe, ainda que doa, desculpa, ainda que esteja doendo, não desanime na tarefa do bem. Nós ainda temos tanto por fazer. Ajuda as pessoas que estiverem à sua volta, que seja com uma palavra de encorajamento, sozinhos, o nosso range, o nosso raio de ação é mais limitado. Se junta com o outro, que também quer fazer o bem. E aquele que você ajudou vai fazer parte da caravana do bem e vai também ajudar outros que também estejam precisando. mas, acima de tudo, nós, aqui, não estamos sós. Entendemos isso? Por que que é tão importante a gente falar de Jesus não só no Natal? Vamos viver esse Natal todo ano, o ano inteiro. Nós precisamos disso. a nossa vida é tão corrida. Nós precisamos disso. Não importa o tamanho da dor, isso também vai passar, meus irmãos. Tá bom? Que Jesus, que é o sol das nossas vidas, possa nos abençoar na nossa caminhada. Espero que tenha sido válido para vocês a nossa conversa. obrigado de novo pelo convite, por me acolherem com tanto carinho aqui, obrigado pela amizade. E fica os meus votos de não só no Natal, mas nesse Natal que vai se aproximando de muita reflexão para nós, na musiquinha, então é Natal e o que você fez. nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo. Que seja válido, que não seja em vão o trabalho de cada instrutor de curso, de cada passista, a viagem dos nossos irmãos que vieram de Londres para passar com a gente o Natal. Que não seja em vão o beijo da mãe, o beijo do pai, que não seja em vão a maternidade, que não seja em vão, meus irmãos. Toda tarefa e a dificuldade que nós tivemos de sair do nosso país para chegar aqui e nos restabelecer. Que não seja em vão cada manhã aqui na Casa Espírita, cada tarde no nursing home, cada dia trabalhando para o sustento, que não seja em vão, meus irmãos, a vida que Deus nos deu de novo. E isso tem de ser válido. A gente encerra com a oração. Amém.